Aviso à navegação Não espereis de mim a paz Quanto mais eu me afundo, maior é a minha ânsia de salvar-me Quanto mais um golpe de seta, maior é a força de lutar Não espereis de mim a paz Que na guerra só conheço dois destinos Ou vencer, ai dos vencidos Ou morrer sobre os escombros da luta que ele mantém Rejeito que me ficou Não sei-me desinteressar o jogo por jogar Não espereis de mim a paz Aviso à navegação Não espereis de mim a paz Que vos não sei porquado Tudo existe Se inventa a descrição A hipótese interpretativa Não só da obra, mas da obra Toda a intervenção cultural Resulta nesta engenharia de que a descrição É alguma coisa que se inventa A descrição não é qualquer coisa que simplesmente reconhecer Mas que desejo da parte daquilo que se escreve É um trabalho que é rigorosamente É um trabalho de inventar O nome que eu dera O nome como que eu era O nome que me chamava O nome que então usava Como um sinal Uma flor Uma palavra Uma frase Uma senha Um número certo Um livro aberto Esse é o meu nome a final Isto é vencer Ou o que? É na via que se perde Que há mais ânsia E o que? Fecham-se as janelas São perdidos Mas ninguém Decalá-los a sinal Quem diz ao amor É impossível Há lembrança Que é seu laço E que diz ao seja Se param-se As mãos Na distância Ninguém Decalará O que é sinal Uma palavra